Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de comprinhas barra retiradas aqui do canal. Pra você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Por aqui você vai conferir todas as minhas comprinhas desse mês, retiradas que eu fiz na Renner. Enfim, gente, aqui no canal também você vai conferir looks reais, vlogs contando um pouco sobre a minha vida, provador sempre atualizado das principais fast fashion, muita dica de moda. Enfim, gente, tem muita coisa aqui no canal, muitas novidades acontecendo também. Espero muito que vocês gostem. Então, bora pro que interessa, que é o vídeo de comprinhas. Estou interrompendo a programação, gente, pra contar pra vocês uma novidade maravilhosa. A Renner ativou o cupom SUELENSATO com 20% de desconto em compras acima de R$2,99. O vídeo de hoje tá incrível, tem muito look e inspiração. Lembrando que o link de todas as peças eu vou deixar aqui no box de descrição. Lembrando também que o cupom SUELENSATO, que está dando 20% de desconto, ele só ativa quando vocês clicam nos meus links, que eu deixo sempre no box de descrição, combinado? É isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Sempre de começar, gente, com a minha peça favorita, que é esse vestido aqui, gente. Quem não comprou esse vestido na Renner, gente, se arrependeu. Esse vestido foi uma comprinha. Ele entrou no site, eu comprei imediatamente, porque o ano passado a Renner lançou um desse aqui, na cor amarela, e eu não consegui comprar. E eu não bobiei dessa vez, consegui garantir o laranja. Primeiro que o laranja é uma das minhas cores favoritas, e é uma cor que me valoriza muito. Então, assim que entrou no estoque, eu garanti, peguei ele na cor... Na cor, não. No tamanho M, e eu achei que ele ficou ótimo, tá, gente? Ele tem elásticos nas costas. Ele é todo de camada. Esse vestido, gente, ele é muito versátil. Você consegue usar ele em casamento, você consegue usar ele numa proposta de verão, assim, ó, com rasteirinha que nem eu tô usando, coloca uma bolsa de palha, enfim, usa ele bem casual. É um vestido maravilhoso, gente. É pra você chegar no lugar e arrasar. Aproveitando, gente, esse vestido, eu comprei também, nesse mês, essa rasteirinha aqui da Schultz, que tá uma graça, peguei uma super promoção no site da Schultz, tanto no site da Schultz, quanto no site da Zezemol. Comprei ela com 50% de desconto, é ráfia, né, esse material, e peguei ela no tamanho 38, assim, pega um tamanho maior, tá, porque eu acho que fica mais confortável. Vou fazer uma viagem semana que vem, e comprei justamente pra usar com esse vestidinho, pra fazer esse mood mais beachwear. E eu amei, gente. O que vocês acharam da primeira comprinha? Sensacional, né? Lembrando que todos os links eu vou deixar aqui no box de descrição, junto com o cupom de desconto que estiver ativo. Ainda na Renner, gente, só que agora uma retirada. Fiz um provador, gente, e... Quando eu provei esse vestido aqui, a Renner lançou duas cores desse modelinho aqui de vestido. No preto, que eu acho super curinha. Teve até uma seguidora que perguntou pra mim, Suelen, qual cor você compraria? O rosa, que é um pink, ou o preto? Eu falei assim, ó, eu levaria o preto. O preto, ele é muito mais versátil. Se você quiser ir numa baladinha, você consegue ir com ele. Se você quiser fazer uma proposta mais praia, mais verão, você consegue fazer com ele. E é exatamente isso que eu quero fazer com esse vestidinho. Eu tenho essa viagem que eu comentei com vocês. Eu quero levar esse vestidinho. E eu quero fazer uma proposta mais beachwear com ele. Então, a minha ideia é usar minha rasteirinha de palha, colocar uma bolsa de palha, fazer umas ondas mais beachwear, e colocar bastante acessórios que remete praia, que remete, né, ao verão, e deixar esse look, não deixar esse look balada, deixar esse look bem com cara de praiano mesmo. E eu amei, gente. Ele é todo em crepezinho, e ele é todo de camada também. Ele tem um laço aqui, ó, na lateral. Gente, ele é maravilhoso. Gostei bastante dele. Peguei ele no tamanho M. Achei que o preço dele tá ótimo também. Tá R$1,99. A gente tem sempre cupom de desconto ativo, então ele sai com um preço, assim, maravilhoso. O pink dele também tá excelente, mas quem tá procurando um vestidinho preto, um pretinho básico, esse aqui, pra festa de final de ano, com fraternização, ele tá excelente. O comprimento dele tá ótimo. Ele não é um vestido decotado, então você consegue ficar super confortável. Ele é curtinho na medida certa. Ele é maravilhoso, gente. Então, fica aí como sugestão também. Mais uma retirada da Renner, gente, que eu fiquei apaixonada. Foram essas duas peças. Já quero pedir desculpas, gente, pelo jeans, que ele está amassado. Eu usei ele esse final de semana, estava pra lavar, e por isso que tá amassado. Aí eu tirei, lembrei que precisava gravar o vídeo. Falei, deixa eu já provar aqui pras meninas, mostrar aqui pras meninas, e antes de lavar. Bom, deixa eu mostrar aqui rapidinho esse tomara que cai, que inclusive, gente, eu preciso mandar apertar. Peguei ele no tamanho P, gente, e ainda assim ele ficou grande, ó. Tá sobrando um pouco de tecido. Ele tem elásticos nas costas, mas ainda assim, tá bem... Tá sobrando. Eu usei ele no meu aniversário, mas eu usei com tomara que caia por baixo, pra ele preencher um pouco mais. Acabou segurando, mas mesmo assim eu me senti um pouco desconfortável. Minha sugestão é pegar dois números menores, não é nenhum número menor, porque normalmente eu uso o M, o P ficou grande ainda, tá? Então, eu teria que pegar o PP. Ele é lindo, todo num corte de alfaiataria. Eu tô louca pra usar no verão com um shortinho de alfaiataria ou um short saia branco off-white. O shortinho preto também vai ficar incrível. O corte dele, assim, ó, em M, ele tá incrível. Eu achei ele lindo. Gostei bastante. A calça, gente, eu não me canso de usar. Várias de vocês compraram essa calça. Olha que lindo esse cos, gente. Todo trançado. Olha, cintura super alta. É uma calça reta, gente. Ele tem esse recorte aqui, ó, na lateral. Essa calça, ela tá perfeita, gente. Ela veste muito bem. Peguei ela no tamanho 40, tá? Ela é 100% algodão. Ela tem uma lavagem maravilhosa. É uma calça super confortável também. O corte dela, o corte não, a barra dela é uma barra desfiadinha, mas ela tem uma costura ali, então ela não vai ultrapassar tanto. Essa calça, ela tá incrível, gente. E eu usei exatamente esse lookinho aqui no meu aniversário, não na festa, né? Durante o dia, que eu quis me sentir bonita e eu coloquei esse look. Eu me senti incrível. Deixa eu chegar bem de pertinho pra vocês olharem direitinho. A calça. Olha, gente, que linda. Ah, essa calça é maravilhosa. Sou suspeita pra falar. Mais uma retirada que eu fiz na Renner, gente, foi essa camisa jeans aqui junto com essa calça. Por que a camisa tá por fora da calça? Primeiro, porque eu queria mostrar a primeira camisa, ela tá toda amassada, porque tava enfiada na sacola e como eu tô corrida aqui, não consegui passar pra vocês, tá? Até peço desculpas mais uma vez por isso. Mas é uma camisa linda, gente. Ainda não consegui usar ela, porque eu queria muito usar com essa calça. Já vou mostrar por que que eu não consegui usar ainda. Peguei ela no tamanho P, tá, gente? É uma camisa muito linda. E um dos motivos que eu não consegui usar é porque quebrou o botãozinho da minha calça. Eu vou levar hoje na costureira pra ela trocar. E um outro motivo é porque, assim, ou faz muito calor ou faz muito frio. Não tem o meio termo e, enfim. A calça, gente, essa calça eu comprei... comprei não, né? Eu retirei justamente pra usar com essa camisa, porque eu acho que fica tão chique o jeans com o off-white. E essa calça jeans aqui, ela tá tão linda, mas tão linda. Essa calça aqui, ela tá com uma modelagem pequena, tá, gente? Eu peguei ela no tamanho 42. Vocês podem ver que ela fica certinha no meu corpo. É uma calça flare, tá? Ela tem a costura marrom, que ela dá bastante contraste. E o cos dela é igual àquela outra. É um cos todo trançado. E olha o botãozinho dela, gente. Ele escapou. O acabamento dele escapou. Então, eu vou ter que levar na costureira pra... pra ela poder trocar. Tá até aqui no bolso. Eu até tentei arrumar, não rolou. Mas a calça é maravilhosa, gente. Eu super indico comprar. Eu dei azar com essa daqui, porque eu... No dia que eu fui retirar essa calça, eu não provei. Eu só peguei do cabide e levei. Normalmente, eu sempre... Normalmente, eu provo. Mas dessa vez, eu não provei. Então, acabou vindo com defeito mesmo. Acabou passando prazo pra trocar e eu não troquei. Bom, a camisa, como eu comentei, peguei ela no tamanho P. Ela é maravilhosa, gente. Eu acho que vale muito a pena. Ainda não tive oportunidade de usar por conta do tempo. Ou tá muito frio, ou tá muito calor. E a calça, só não usei também por conta do botão que deu uma escapulida. E se você for comprar, pega um tamanho maior, porque a modelagem dela tá pequena e é uma calça extremamente confortável, viu? Muito bonita. E ela não é transparente, viu, ó? Não é transparente e não marca absolutamente nada. O jeans dela é um pouco mais grosso. Gente, como eu estou atrasada com o vídeo de retiradas, né, barra comprinhas, eu resolvi juntar a retirada do mês de setembro junto com a do mês de outubro. Então, vocês vão ver que o mood do dia tá diferente, meu cabelo tá diferente, tudo diferente, mas é por isso, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas é melhor, porque aí vocês já vêm tudo junto e a Renner tá com cupom de 20% de desconto, então eu quero soltar esse vídeo logo pra vocês, pra vocês se inspirarem também aí nas comprinhas e ver o que funciona melhor aí pra rotina de vocês, looks, o que é mais funcional. Combinado? Bom, gente, voltando aqui então pro foco, que é o quê? As comprinhas barra retirada, eu fui viajar recentemente e eu comprei essa saia midi em tricô, que é a coisa mais linda, ela fez o maior sucesso no meu Instagram, não só no Instagram, como aqui no YouTube também, eu postei o vídeo de uma semana de looks reais e vocês amaram. essa saia aqui, ela é uma saída de praia, mas eu usei ela como look, ela é toda furadinha, gente, então você tem que usar um shortinho por baixo, eu usei uma cueca boxe do meu marido e ou se você for usar como saída mesmo, você só colocar o biquíni ou o maiô e tá tudo certo. É uma saia linda, eu acho que vale super a pena o investimento justamente por isso, você consegue transitar aí entre os estilos. nos pés, gente, tô com a rasteirinha H, peguei na retirada, tá, no tamanho 38, eu sempre pego um número maior pra ficar um pouco mais confortável e peguei na cor preta, eu tava louca, inclusive queria ter pego antes da viagem, peguei a marrom e não peguei a preta, me arrependi, dessa vez eu fui lá, peguei e assim, sei que vou usar muito agora no verão. Essa rasteirinha aqui, gente, ela é perfeita, ela é super confortável, acho que deixa o look estiloso, dá uma enriquecida pro look. Bom, a saia eu peguei ela no tamanho M, tá, gente? E essa blusinha aqui de poliamida, perfeita, não é comprinha recente, tá? A comprinha já faz um tempo, ela é da Renner também, ela tem que pegar um número menor, porque ela é grandona, eu vou deixar o link dela aqui pra vocês, uma regatinha super basiquinha, que super funciona e veste super bem também, todo mundo me pergunta de onde é essa regatinha, é da Renner. Próxima retirada, gente, foi um conjuntinho, são peças vendidas separadamente, tá, gente? Mas eu já adianto que infelizmente está esgotada. Às vezes eu falo pra vocês no provador, gente, garantam porque vai esgotar, é porque vai esgotar mesmo. Tem algumas peças, as chaves que a Renner já falou que não tem reposição, porque eles querem garantir uma certa exclusividade e esse conjuntinho foi um deles. Eu já estava de olho nele porque eu tinha visto no site, aí eu mandei mensagem pra uma menina da Renner que trabalha lá, a Isa, eu falei, Isa, me avisa quando chegar esse conjuntinho, porque eu quero. Ela falou assim, Suelen, chegou hoje, eu falei assim, amanhã eu estou indo aí e estava lá. Eu peguei a blusa, que é como se fosse um coletinho e o shortinho de alfaiataria. Gente, que conjunto lindo. Eu levei ele na viagem e eu até comentei com vocês que levar conjuntinho assim é praticidade assim, na certa, você não precisa ficar pensando em combinação, nem nada, fica aí como sugestão, tá? Eu peguei ela no tamanho M, eu achei a modelagem da parte de cima pequena. Mesmo o M, eu achei que essa parte aqui de cima da costura, ele fica bem justo. Um exemplo, se eu fosse usar um, um, aquele sutiã faixa, tomara que caia, não ia ficar, não ia ficar muito apertado, ia ficar incomodando, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Peguei o M, usando sem sutiã, deu super certo, coloquei aquele zibzinho, belezinha. Os shorts, eu sei que ele tem disponível no site, tá? Vou deixar o link aqui, ele está amassadinho assim, gente, porque eu usei. Peguei ele no número 40, ele é transparente, tá, gente? Mas como eu tenho a intenção de usar sempre com o coletinho, eu não liguei muito, ó. E usando com a calcinha certa, não vai mostrar nada. Mas assim, esse conjuntinho, ele é 10 de 10, zero arrependimentos. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a sandália, gente. Eu peguei essa sandália aqui também na retirada, coisa mais linda, ela tem esse dedal aqui, saltinho grosso. Eu usei ela na viagem, gente, ela é muito confortável. Também está esgotada, mas eu vou ficar de olho assim que liberar, eu trago aqui para vocês, gente, meu pé é horroroso, então, por favor, não me taquem rei, tipo, por causa dele. Mas é isso, ó, a sandália é super confortável, peguei o número maior para ficar confortável, eu não me arrependi. Próximo lookinho aqui, gente, temos duas peças, uma que foi comprinha e a outra retirada. Vou começar pela comprinha, que é esse coletinho lindo todo em lese. Essas amarrações de lacinho estão super em alta, gente. Eu confesso que eu resisti um tempinho, mas quando eu vi esse coletinho na Renner, não teve jeito, gente. Eu acabei comprando porque eu achei super fofo, delicado, eu já montei alguns looks, né, reais com ele, vocês já devem ter visto aí nos vídeos e eu levei ele na minha viagem, eu acabei não usando, né, eu sempre levo looks dessas, mas acabei não usando, mas eu tinha montado um look meio monocromático com ele, o coletinho com shorts de alfaiataria branco. Tinha ficado a coisa mais linda do mundo. Fica até como sugestão aí de lookinho para ano novo ou lookinho para usar na vida, gente, que é o que eu vou fazer mesmo. É maravilhoso, achei que valeu cada centavo, é um coletinho em lese, 100% algodão, qualidade assim, impecável, amo. Na parte de baixo, eu peguei essa calça aqui na Renner, é uma calça em crepe, mais reta, ó, uma calça linda. Eu peguei ela, gente, o mês passado num tom de creme, eu não sei nem se vai estar nesse mesmo vídeo, mas o mês passado eu peguei ela no 42 e esse mês eu peguei ela no tamanho 40. Como eu dei uma emagrecida, 40 ficou perfeita. Eu estava precisando de uma calça de crepe mais curtinha, assim, para usar com tênis, para usar com saltinho, para usar com camisetinha, para usar com os meus coletinhos também. Estava sentindo falta e essa calça é muito confortável. Para quem trabalha em escritório, uma ótima opção. para quem gosta de transitar aí nos estilos, fazer aquele high-low, misturar o social com o esportivo, essa calça também é perfeita. Colocar uma camisetinha aqui, usar como eu estou usando também, um coletinho de lese, que é algo mais romântico, com a calça preta também fica incrível. Peguei ela no tamanho 40, tá? Achei que ficou perfeito. Então, recapitulando, coletinho, peguei no M e calça no tamanho 40. Se teve uma peça, gente, que fez muito sucesso nessa nova coleção da Renner foi esse short saia. E eu consegui garantir tanto esse verdinho aqui que está uma cor muito fofa quanto o off-white. Daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Esse verde está um verde muito bonito, é um verde mais fechadinho, eu acho mais fácil de combinar. Coloca um branco, um nude, dá para fazer tom sobre tom, coloca um verdinho também. Dei essa ideia aqui com essa blusinha de macramê da própria Renner mesmo, trouxe para dar como inspiração, porque eu achei que ficou uma graça. Dá para colocar um coletinho aqui, fazer uma composição bem fofa com ele, uma camisa, são inúmeras possibilidades. O próximo look eu vou montar com uma camisa, vocês vão ver que lindo que fica. Peguei ele no tamanho 40, achei que ficou ótimo. O fechamento dele é aqui atrás, tá, gente? então, tem que cuidar aí. Confiram as minhas medidas, com as medidas que eu deixei aqui embaixo, subiu tranquilamente o shorts, não ficou apertado, nem nada. Mas é um shortinho que eu estou super apaixonada, quero usar bastante agora no verão, espero usar bastante e eu acho que sem dúvida nenhuma é um excelente investimento. Tem os botõezinhos aqui, ó, que lembram pitangas, coisa mais fofa, comprimento, eu achei um comprimento ótimo e é isso, bora pro próximo lookinho. Gente, trouxe agora a composição com o shortinho branco, são duas retiradas também e assim, Suelen, se for pra escolher entre o branco e o verde, qual que você compraria? Compraria o branco, eu acho que o branco, apesar daquele verde ser fácil de combinar, por ele ser um verde um pouquinho mais apagado e verde é muito a cara do verão, o branco ainda assim eu acho mais fácil ainda e tons neutros, tons terrosos, enfim, tá super em alta, então você coloca um shortinho branco desse com uma camisa ou uma blusa num tom de areia, você vai ficar elegantérrima, parecendo que tem milhões na conta. Eu amei essa composição, inclusive eu fiz provador usando exatamente esse look, inclusive eu tenho um jantar hoje, tô pensando seriamente e ir com essa, com esse lookinho. Ó, ele é em crepezinho, acho que eu não falei, ele é 100% poliéster em crepezinho, é lindo esse shorts, ó, o branco, gente, ele não é tão transparente, mas é aquele negócio, tem que usar calcinha, não pode usar calcinha de renda, aquela que tem textura, e tem que ser de corte a fio também, pra não ficar com textura no bumbum. Branco tem que tomar aqueles cuidados essenciais, tá? Peguei no tamanho 40, assim como o verdinho. E a camisa, gente, eu achei a modelagem dela extremamente grande, eu peguei no tamanho P, mas ainda assim, se tivesse PP na loja, eu teria pego a PP, porque eu achei ela muito oversized, e eu acho que não teria necessidade, sabe, ser tão grande, uma modelagem tão grande. Ela é linda, eu acho ela super chique, pra usar com jeans, pra usar assim, com short saia, eu acho que ela dá um, deixa o look um pouco mais elegante. Ela é toda de chifãozinho, tá? Tem elástico aqui nos punhos, e esse é o lookinho. Lembrando que eu vou deixar aqui do ladinho, os preços e as numerações, tá? De todas as peças, pra facilitar aí a vida de vocês, e o cupom de desconto que tá ativo, eu vou deixar aqui em cima também pra vocês. Ai, gente, tô bem brava, porque eu tomo tanto cuidado com as minhas roupas na hora de colocar e na hora de tirar, que eu acabei sujando o meu cropped de base, de base, ai, que raiva, mas é tudo certo. Aliás, eu vou levar ele pra viagem e eu vou ter que lavar. Ainda bem que hoje é segunda-feira, vai dar tempo de lavar e secar até lá. Bom, gente, a próxima retirada foi esse croppedzinho em crepe. Eu lembro que teve uma seguidora, gente, mas faz tanto tempo que ela falou assim, ai, Suelen, quando entrar cropped em crepe lá na Renner, dá um toque, só que, gente, eu gravo, eu subo no mínimo de três a quatro vídeos por semana aqui no YouTube. Eu não sei quem foi que me pediu. Só que tá aqui, gente, é esse cropped aqui, ele tá super lindo, tá numa modelagem bem legal, mais compridinho, folgadinho, tá bem discretinho, pra usar ele com calça pantalona, né, com uma calça wide leg, tá incrível. Essa calça aqui, gente, é da retirada do mês passado, tá? Mas eu vou deixar o link dela aqui, eu peguei ela no tamanho maior, peguei ela no tamanho 42, e ó como ela ficou incrível, ela ficou bem soltinha, do jeitinho que eu gosto e eu peguei esse cropped justamente pra usar com essa calça. Olha que linda que ficou. Eu amei. Gostei bastante. O cropped peguei no tamanho M, se você quiser uma proposta mais justinha, pega um número menor, tá, gente? Mas eu achei que o M ficou ótimo, mesmo sobrando um pouquinho, eu achei que ficou ótimo. Ele não tem lásticos nas costas, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. ele tem meio que uma sobreposição aqui, na verdade, só um detalhe, tá? Uma dobra, então, por isso que tem que tomar esse cuidado. Ele tá meio amassadinho aqui, mas eu vou passar, vou dar uma lavadinha nele e vou passar pra levar ele na viagem. Então, é isso, peguei no tamanho P e a calça no tamanho 42. e aí não